Olha esse gajo do Ribatejo! Sá! Assim se joga, putão! Arriba! Um, dois, três! Sá! Então é... Tá bonito! Viva o Ribatejo! Vai tá, sá! Desde o dois memórdia Tá dançando aí 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 Tenho dois memórdia Tá dançando aí Tá dançando aí Tá dançando aí Tá dançando aí Não é esse gajo do Ribatejo! Sá! Assim se joga, putão! Arriba! Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Que nada são iguais Tá dançando aí Sim, sim Eu tenho dois amores Que nada são iguais Não tenho a certeza Não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores E nada são iguais Não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Não tenho a certeza De qual eu gosto mais 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 Eu tenho dois amores que nada são iguais Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais Eu tenho dois amores que nada são iguais Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais Sim, sim, assim se encontra a prima Amém Tenho dois amores que nada são iguais Não tenho a certeza de qual eu gosto mais Tenho dois amores que nada são iguais